Senhoras e senhores, esse é o Nordestando, hoje com Ben Ludmer e Júnior Chicó de convidados. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. Ah, gente, mera animação que você queria, caralho. Agora o bicho pega, porque tá começando mais um Nordeste News. Vamos comentar as notícias do nosso Nordeste. Primeira notícia de hoje. Carro é engolido por buraco em avenida de Natal. Menino, isso aconteceu comigo semana passada. Eu tava sem carro, mas me engoliram bem numa avenida lá em Natal. Minha gente, pra vocês verem a condição do nosso país. Até o asfalto tá com fome. Gente, olha como as coisas acontecem, quando tem que acontecer. Eu falei de chuca mais cedo, tem gente que não sabia o que era aqui, é isso. E é um carro foda, né? Eu entenderia se fosse um maré. Até o asfalto ia dizer, não, 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 não dá mais, que ele não viva. Eu fiquei com pena do carro, o carro não conseguiu sair, não conseguiu o escapamento. Ai, quanto mais beija a piada, mais eu amo. Eu soube que o dono do carro ficou muito aperreado, mas não foi nem porque ele perdeu o carro, foi porque ele tinha acabado de encher o tanque. Pense no prejuízo. Sete mil reais de prejuízo. Misericórdia. Próxima notícia. Eu tô gostando. Estátua de Jackson do pandeiro tem uma das mãos furtada. E foi a mão do pandeiro. Pelo menos isso, né? A galera é roubar a mão errada e a mão sem pandeiro ainda. Nossa, tirou a identidade do homem, né? Porque o Jackson do pandeiro sem pandeiro é só Jackson. E o pior é que com a mão só, não dá pra tocar outro instrumento. Ele virou Jackson ou dá punheta depois disso. Eu fico imaginando se fosse aquelas estátuas vivas, sabe? Que ficam na 25 de março, sem uma mão. Toca aqui, Jackson. Ah, que errado. Eu acho que o mandante do crime, né? Porque não foi ele que roubou, ele mandou. Eu acho que o mandante do crime ficou triste. Porque é quando a pessoa dá a mão e ele quer o pé, né? Eu gostei que você mesmo reconheceu. Vamos pra próxima. Próxima. Boa. Entregador é flagrado com motocicleta adulterada com placa de carro em Arapiraca, Alagoas. Porra. Toda vez que vocês colocam a notícia da minha terra, minha gente, porra. Terra do fogo, né? Ainda pelo menos é de Arapiraca, eu sou de Palmeira, mas o pessoal botar, né? É do lado, é como se fosse minha. E depois acharam o carro adulterado com a placa de uma moto. Tá uma loucura, Arapiraca. Meu Deus. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. O cara chega com um palho com a placa de uma moto. O policial, você tá multado. O cara, por que isso? Velocidade. Mas é um palho. Não corre. Mas foi foda botar. Era um palho mesmo? É, acho que era, porque se fosse um Celta ia aparecer mais com a moto, porque duas pessoas já ficam muito desconfortadas. Não, então não era placa de carro que foi encontrada na moto, era placa de carroça que foi encontrada na moto. Calma, senhora. É não, mas né? Eu já tive um palho, a pessoa bate atrás toda vez, é um carro que tem uma bunda gigante, credo. Eu só tô falando da Fiat, mal mesmo. Que revolta. Eu tô revoltada. Não fale, porra. Meu Deus. Beleza, porra. Que raiva do caralho de um palho. Eu não prefiro não comentar não, porque eu caí de bicicleta, não vou falar de moto pra não dar merda. Não, e os caras só perceberam quando pediram um iFood, né? Chegou um motoqueiro com duas caixas d'água, foi daqui que pediram um açude. Que vergonha dessa piada. O que me impressiona é o título da notícia, que você observar, tem escrito ali, ó, Prática Comum. Quer dizer, isso é normal lá. Sacona que a galera tá fazendo lá, Arapiraca, direto. Tô falando, Arapiraca tá uma loucura. Vamos, última notícia de hoje. Última notícia, vamos lá. Não era príncipe. Ladrão assalta em cavalo branco. A pessoa, eu já ouvi a pessoa ter medo de dois caras numa moto, uma pessoa em cima num cavalo, é foda. Eu saio de malandro no luto de cristal. E sério, eu saio de malandro gravando, porra. Ai, caralho, eu queria ter feito essa piada. Foi o Transão, ó, que fez. Foi o Zé Motel ali. O cavalo saiu de casa falando, é, ô, é isso aí. O cavalo saiu de casa falando, hoje eu vou fazer um assalto a branco. Ia ser acraseado. É acraseado. Olha a gramática. O cara chegando na polícia, porra. Preso. O cara que foi assaltado. Você foi assaltado como? O rapaz tava num veículo. Como era o veículo dele? Grande, dava coice e tinha quatro patas. Aí a polícia dizia e tava montada uma gração de barbota. Depois dessa, eu não vou continuar não, caralho. Esse foi o Nordeste New de hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto